Música Oi gente, tudo bem com vocês? Então gente, hoje eu venho comemorar com vocês um dia super especial aqui no canal como vocês podem ver, é dia de festa! Mil inscritos no Youtube! Música Pois é gente, eu gostaria de agradecer a todo mundo que está aqui comigo que vem se inscrevendo no canal eu estou muito feliz, não sei se vocês chegaram a ver eu tenho ouvido aqui no canal no início do ano que são as minhas metas de 2015 e numa delas estava até chegar ao final do ano completar mil inscritos e eu consegui! Então né gente, o justo é trazer aqui um bolo e comemorar com todos vocês eu gostaria de agradecer a todo mundo que acreditou em mim a quem está chegando no canal e é isso gente, muito obrigado mesmo e quando tiver mais mil inscritos, dois mil mil já tem né gente quando chegarmos aos dois mil inscritos, três mil vamos fazer festa, vamos comemorar porque desde o início quando eu criei o canal essa foi a minha meta chegar a mil inscritos não me pergunto porquê mas assim, para muitas pessoas podem ser nada mas para mim é o máximo tipo assim gente, eu tenho um canal no youtube eu tenho mil inscritos não é qualquer um que chega a esse nível então eu quero muito agradecer a todos vocês e eu preparei esse vídeo com todo o carinho mesmo gente, espero muito que vocês gostem quem quiser ver como que está o vídeo isso é só isso é só e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau! Tchau! Tchau!